Salvaça, você não tem vergonha não de estar uma hora dessa na rede deitado, com um litro de pinga do lado? Vergonha? Eu tinha de estar roubando. Não tô roubando. Não, eu falo de trabalhar, porque você não trabalha, né? Quem? Você. Olha lá aquele quintal todo capinado, quem foi? É porque eu acordo duas da manhã, seis horas eu terminei a diária, rapaz. Não sou igual a vocês não, que eu trabalho com o sol quente não. Não sou besta. Aí eu faço o dia deitado na rede bebendo pinga. Bebendo. Não tô pedindo ninguém. Bebendo. Bebendo.